pronto vamos começar a palestra do professor Avelino Zoso é contigo muito obrigada Cláudia tinha me colocado como mudo também mas agora já está funcionando obrigado Cláudia obrigado pelo convite eu acho que a gente está no último ano da avaliação da quadrianal avaliação de pós-gradação é uma outra avaliação que a gente tem como professor ou como aluno a gente passa a maior parte do tempo tentando fazer uma avaliação de aprendizado ou avaliação de alguma coisa então eu vou compartilhar a tela e a ideia aqui é falar um pouquinho sobre como funciona a avaliação o que tem a avaliação dentro do na CAPES, o que a CAPES faz a avaliação falar um pouquinho do histórico dos nossos programas de pós-graduação em computação e depois detalhar um pouco quais são os pontos que a comissão na área de computação definiu como pontos interessantes ou pontos importantes mas também seguindo as regras que vem da CAPES ou seja, isso não é algo que é inventado só pela área da computação a área de computação ela segue um modelo e uma das coisas que eu vou tentar mostrar para vocês é que isso não é algo que foi assim o Avelino, o Paulo, o Maldonado que construíram isso é um processo de construção contínua e da comunidade então deixa eu compartilhar a tela e falar um pouquinho sobre isso para a gente bater um papo em relação deixa eu ver aqui então viu o screen tá se vai funcionar funcionou então a ideia aqui é fazer e falar então sobre avaliação de curso de mestrado e doutorado na área de computação como eu tinha se funcionar antes de eu começar então a entrar nos detalhes eu gosto de eu sempre provavelmente eu esqueci nomes aqui mas por isso tem os três pontinhos se o teu nome não está aqui tem os três pontinhos tem os pontinhos aqui dizendo assim tu também nos ajuda mas esse é um trabalho que ele é cooperativo esses daqui são algumas pessoas que nos ajudaram neste quadriene e vocês vão ver que tem de diversas instituições estão em instituições faltando aqui tem mas todas de alguma forma acabam nos ajudando porque os coordenadores de programas de pós-graduação também acabam nos ajudando quando eles fazem questionamentos quando os coordenadores fazem sugestões de como a avaliação deveria ser quais são os problemas que tem a sociedade brasileira de computação também seja a comissão de educação seja a comissão as comissões especiais da SBC então se vocês olharem só os membros da CES a quantia de pessoas que se movimenta para ajudar nesse processo é uma quantia muito grande então a gente tem que agradecer a todas essas pessoas isso aqui foi desse quadriene mas se a gente olhar para a quadrienal passada tem mais outro conjunto se a gente voltar a outras quadrienais eu podia ir enchendo de telas aqui e vocês vão ver que passaria de mais de centenas de pessoas que acabam ajudando nesse processo todo então o que eu vou falar aqui para vocês não é o que só o Avelino pensa o que o Avelino acaba refletindo é um pouco da opinião de muitas dessas pessoas claro que no final das contas muitas opiniões elas não são não chegam lá no final porque a gente tem que juntar diversas opiniões e no final das contas tem que convergir para alguma coisa que respeite a legislação que respeite as outras áreas e assim por diante mas eu gosto de colocar os nomes das pessoas porque a avaliação é feita com um trabalho cooperativo só lembrando o coordenador da área atualmente é o professor Paulo Cunha o coordenador adjunto é o professor Maldonado e o coordenador de programas profissionais eu estou neste momento já estava na quadrinal passada eu não sei se vocês conhecem mas o processo de escolha desses coordenadores é um processo de consulta à comunidade ou seja a CAPES faz uma consulta à comunidade a Sociedade Brasileira de Computação faz uma consulta interna também e esses nomes no final das contas eles são encaminhados para a CAPES o fórum de coordenadores os coordenadores de programas da área eles votam em pessoas e depois um conjunto desses mais votados a CAPES pede para que a gente escreva um plano ou seja eu, o Paulo Maldonado o Lamb o Luíde não me lembro se o André estava também o André Rab tinha diversas pessoas que foram votadas e essas pessoas então fazem um plano e mandam para a CAPES e a CAPES pega uma comissão que aí desta comissão ela escolhe o coordenador de área e o coordenador de área depois acaba convidando então um coordenador adjunto e um coordenador de programas profissionais ou seja e essas três pessoas que estavam aqui no final das contas foram votados pela comunidade e tanto o Paulo quanto o Maldonado quanto eu a gente tinha um plano de atuação para essa quadrenal que a gente apresentou para todo mundo dizendo assim olha o que a gente pensa em fazer nessa quadrenal e a gente acaba atuando dentro do sistema nacional de pós-graduação então é importante que todo mundo entenda que a avaliação ela não é alguma coisa estanque ela faz parte do sistema nacional de pós-graduação a gente tem algo chamado plano nacional de pós-graduação que está terminando esse ano e deve vir o próximo plano para os próximos 10 anos então esse plano nacional de pós-graduação ele direciona a pós-graduação no Brasil e a avaliação ela tenta verificar se os programas estão alinhados a esse plano ou seja não é alguma coisa que surge da cabeça da CAPES não é algo que surge da cabeça lá do Paulo do Avelino do Maldonado não isso tem que estar alinhado com esse sistema com o plano nacional de pós-graduação e esse sistema então as avaliações no sistema nacional de pós-graduação eles foram estabelecidos a partir de 98 no modelo que a gente tem hoje existiam outras formas de avaliação anteriormente e essa avaliação ela é orientada pela diretoria de avaliação na CAPES então lá na CAPES nós temos a CAPES tem diversas diretorias uma delas é a diretoria de avaliação e os representantes de área na realidade nós somos consultores para a CAPES nós somos representantes das áreas mas a gente é como se fosse consultor para a CAPES para aquela determinada área para um determinado assunto seja para a questão no passado era para a questão de bolsas era para a questão de pessoas que vão para o exterior com bolsa de doutorado para a questão de avaliação para a elaboração de diversos documentos ou seja a gente representa uma determinada área então a participação da comunidade acadêmico-científica acontece nós somos os consultores então que a CAPES emite uma portaria para determinadas áreas e aqui tem dois dois objetivos que está lá no site da CAPES que é importante que todo mundo entenda os objetivos da avaliação são dois pelo menos estão lá mas a questão da certificação da qualidade da pós-graduação brasileira ou seja afinal de contas como é que está a nossa pós-graduação ela está indo bem está indo mal quais os pontos que precisam melhorar elas estão alinhadas ao plano nacional de pós-graduação sim ou não a questão de assimetrias regionais ou seja se vocês olharem o mapa dos programas de pós-graduação em geral eles estão bem no litoral e o interior do Brasil a gente não precisa fazer o desenvolvimento também para aquelas regiões que são mais carentes a gente não tem que dar uma olhada de uma maneira diferenciada para aquelas regiões as questões de áreas estratégicas sobre o ponto de vista do país existe alguma área que a gente quer fazer com que o país se desenvolva que o país está carente então a avaliação ela tem esses esses objetivos desde orientar essas ações então de indução na criação expansão de programas de pós-graduação no território nacional se vocês olharem na área a gente acaba criando alguns programas que a gente imagina que a gente precisa naquela região porque não tem nenhum programa naquela região então quando o pessoal submete uma proposta de programa novo a gente olha para essas questões também a gente olha e verifica opa esse programa aqui vamos supor em São Paulo ah não esse programa em São Paulo já tem 10, 15, 20 programas aqui ah tá mas esse programa em Rondônia é diferente ele estaria numa posição diferente ele melhoraria e diminuiria então essas questões de assimetrias regionais então aqui são os objetivos para entenderem a gente não está sozinho a ciência da computação é uma área que está dentro de um colégio são três colégios que a gente tem na CAPES nós estamos no colégio das ciências exatas tecnológicas e multidisciplinar tem o colégio das humanas ainda e tem o colégio das ciências da vida então são três colégios e esses colégios eles têm as áreas então que a gente chama áreas de avaliação áreas do conhecimento sobre o ponto de vista da CAPES e nós estamos juntos lá com a astronomia com a física com a geossciência com a matemática probabilidade químicas engenharias ou multidisciplinar então nós estamos dentro deste colégio e as questões que a gente define na área elas antes de serem aprovadas pela CAPES elas têm que ser aprovadas neste colégio e depois de aprovadas neste colégio eles vão para o que a gente chama de conselho técnico consultivo da CAPES o CTC ES de ensino superior e aí sim é o CTC que acaba aprovando ou não ou seja todos os documentos que vocês veem lá na página da área lá da CAPES na realidade a ficha documento de área questão de produção qualis produção tecnológica eventos tudo isso no final das contas tem que ser aprovado no CTC não é porque os coordenadores os representantes de áreas decidem alguma coisa que aquilo é aprovado não é porque os programas de pós-graduação ou pelo que os professores alunos ou instituições querem que isso é aprovado existe toda uma regulamentação que tem que ser seguida para isso ser aprovado então e o sistema nacional de avaliação de pós-graduação tem duas partes eu vou falar mais na questão da permanência a questão de entrada e quando alguém está propondo um curso novo então a gente tem que fazer a avaliação destas propostas de cursos novos o que a gente chama de APCN e a questão de avaliação periódica dos cursos de pós-graduação que é o que vai acontecer o ano que vem a quadrianal termina esse ano e o ano que vem então a gente tem essa avaliação periódica que é a que dá um trabalho muito grande e é um trabalho não só a questão de ser grande de muita responsabilidade para vocês entenderem um pouquinho da área de computação isso aqui eu acho que é bem legal foi um trabalho que a gente fez ainda na quadrianal passada e a gente vem trazendo e vem atualizando mas atualmente nós temos 130 cursos de pós-graduação esse número de cursos ele tem crescido muito nos últimos anos a grande maioria bem mais que a metade foram criados nos últimos 20 anos mas a gente tem então os cursos eles são agrupados em o que a gente chama de programas de pós-graduação e os programas de pós-graduação eles podem ter só curso de mestrado ou só curso de doutorado ou eles podem ter curso de mestrado e doutorado em conjunto ou seja um programa pode ter mestrado e doutorado o que vocês veem aqui são MP é de mestrado profissional DP de doutorado profissional ME de mestrado acadêmico então aqui vocês tem os números se vocês olharem vocês vão ver que a área ela tem crescido consistentemente nos últimos anos mas nós eu diria assim a área ela está chegando num patamar de maturidade ou seja nós já estamos entre os as áreas que tem mais programas mas mas isso se deve muito a criação nos últimos anos da área mesmo de diversos programas de pós-graduação de formação mesmo de formação de pessoal que veio do exterior e a criação desses programas dentro das nossas universidades então a gente melhorou bastante em termos de número e tem melhorado também muito em termos de qualidade aqui tem as notas relativas a última quadrenal porque os programas novos se vocês olharem a gente tinha 77 programas hoje a gente tem 11 programas então nós criamos 11 programas mas criamos bem mais em termos de número de cursos são mais de 20 cursos que a gente criou na quadrenal passada nós tivemos um programa que foi fechado ou seja se ele não consegue manter pelo menos a nota 3 ele é fechado e foi fechado na quadrenal passada em princípio programas que ficam muito tempo com nota 3 também deveriam ser fechados talvez a CAPES uma hora venha dizer assim o programa passou 3 avaliações com nota 3 então esse programa não está conseguindo melhorar a sua qualidade tinha uma portaria uma época que falava sobre isso mas ela nunca foi efetivamente usada mas muitos desses programas na nossa área os programas nota 3 e os programas nota 4 são programas novos como vocês vão ver no próximo slide se a gente olhar aqui esse gráfico ele mostra a nota do programa e o ano de criação então se vocês olharem vocês vão ver que aqui nos últimos anos é onde encontra-se a maior parte dos programas e vocês vão ver também que a nota do programa ele tem uma certa relação com a maturidade do programa e também vocês vão ver no próximo gráfico que ele tem uma relação muito mais presente com o ano de criação do doutorado mas só para deixar bem claro existem muitos programas que estão aqui na nota 3 porque são programas que são programas novos alguns deles não tinham passado nem por um período avaliativo vão passar agora pelo primeiro período avaliativo completo os programas que foram criados depois de 2012 estavam só no seu início então eles são programas que foram criados novos e eles começam com a nota 3 se a gente olhar pela nota do programa pelo ano de criação do doutorado vocês vão ver que existe uma correlação muito mais direta olhem só aqui é o ano de criação do doutorado até parece isso a gente fez no final da quadrenal passada a gente fez esse gráfico e foi espantoso porque mesmo programas vou pegar um como exemplo a UF de Campina Grande se vocês olharem mas ela é tão antiga e só está na nota 4 ainda mas se vocês olharem demorou muito tempo para a Federal de Campina Grande criar quem seu doutorado quando ela criou o seu doutorado é que provavelmente ela passou para a nota 4 e aí criou o doutorado e assim por diante então a relação aqui ela é muito mais direta os programas nota 7 os programas nota 6 e aqui nós temos os programas nota 5 então existe uma correlação bem forte entre ano de criação do doutorado e a nota e faz sentido porque os programas eles acabam amadurecendo eles acabam aprendendo os docentes acabam aprendendo claro que eventualmente pode ter programas novos que dão esse salto que também vai provavelmente acabar acontecendo até porque os programas a grande maioria foi criada a partir dos anos 2000 então isso aqui mostra essa correlação esse histórico da criação dos programas de pós-graduação no Brasil deixa eu falar rapidamente sobre as avaliações eu não vou entrar muito em detalhe na avaliação de proposta de cursos novos porque não é o objetivo aqui para me deter um pouquinho mais depois na avaliação quadrional como é que ela funciona mas a avaliação de proposta de cursos novos se vocês olharem existe um documento lá no site da CAPES lá dentro da área de computação que é o documento que orienta como as instituições de ensino superior tem que montar esta proposta quais são os requisitos que para a área são fundamentais para criar um curso de mestrado de doutorado por exemplo para criar um curso de mestrado tem que ter eu vou pegar um número mas tem que ter pelo menos 10 docentes para criar um de doutorado tem que ter pelo menos 12 docentes então aqui tem um conjunto de regras de onde é que vem esse conjunto de regras ele vem de documentos de APCN anteriores que foram montados pelas outras comissões pelos outros representantes de área ou seja a gente mantém a história a gente não joga fora a história tem um trabalho muito grande que foi realizado aqui e a gente tem que aprender com isso a gente dá uma olhada na situação da área lembrem daquela questão que eu falei sobre assimetrias regionais então a gente também dá uma olhada e vê afinal de contas será que eu preciso 10 programas de mestrado nesta cidade será que existe a demanda necessária para eu ter 10 programas aqui será que não existe sobreposição em termos de objetivos de áreas de concentração atualmente a gente olha para isso com bastante cuidado nem sempre a gente acerta 100% mas a gente olha essa situação e tem algo que foram os planos dos coordenadores ou seja quando o Paulo Maldonado e eu a gente se propôs a representar a área junto a CAPES e a CAPES nos indicou vamos dizer assim a gente tinha um plano e a gente olha para aquele plano dizendo assim a gente prometeu isso então vamos ver se a gente está cumprindo o que a gente prometeu a gente não pode ser que nem os políticos que prometem e depois esquecem aquilo que prometeram claro que nem sempre a gente consegue atingir algumas das coisas que a gente prometeu a gente pode até entrar nessa discussão mas no primeiro ano eu e o Paulo Maldonado fizemos uma reunião com o pessoal lá na questão de bolsas mas depois teve toda essa situação de mudança que a gente teve no país e isso ficou inviabilizado ou seja existem situações que eles fogem a nossa capacidade eu até diria e esse documento de APCN ele é alinhado com o que a gente chama de documento diário e o documento diário ele vai ser central para o próximo tipo de avaliação que é a avaliação quadrional então se vocês olharem agora a avaliação quadrional é onde demanda a maior parte do nosso tempo lá na CAPES porque todos esses quadradinhos que vocês estão vendo aqui em azul eles são documentos esses documentos eles foram discutidos com a comunidade eu não sei se vocês viram mas antes da gente encaminhar esse documento diário antes de encaminhar a ficha de avaliação antes de encaminhar o documento quales antes de encaminhar esses documentos a gente discutiu abriu o quales para a comunidade para os coordenadores de pós-graduação a gente disse assim ó deem uma olhada nisso aqui vejam se a gente está fazendo certo quando a gente foi fazer o documento diário a gente abriu foi colocado num google docs esse documento encaminhamos uma mensagem para para o fórum de coordenadores e a gente está aqui ó é isso que eu Paulo Maldonado e mais um conjunto de pessoas que nos ajudaram né Suruati Adenilson Soraya e outras pessoas que a gente consulta Edson da quadrilal passada o Altgram a gente conversa com um monte de gente porque a gente tem que ouvir a opinião dessas pessoas que já passaram por esse processo aí a gente divulgou esse documento e a comunidade fez comentários ah isso aqui está mal escrito aqui o português está ruim esse item aqui ó ele contradiz o que está lá embaixo aqui vocês não estão dizendo isso aqui não ficou claro então a comunidade fez diversos comentários naquele documento a gente pegou esses comentários de volta criticaram algumas coisas queriam outras coisas né aí o que que aconteceu eu e o Paulo Maldonado a gente fez uma reunião em São Paulo se não me engano e a gente passou lá dois dias analisando esses comentários que a comunidade tinha feito para tentar entender vem cá isso é possível isso é viável ó aqui tem alguma coisa que faz sentido vamos acrescentar nesse documento diário e assim a gente construiu esse documento diário que se vocês olharem ele já é um documento diário que olha para os documentos diários anteriores ele olha para o relatório de avaliação anterior porque os relatórios das avaliações eles são muito importantes também porque eles dão uma sinalização de como é que a área está avançando a gente olhou inclusive para um relatório que foi feito por uma comissão internacional o Navo na quadrional passada convidou um conjunto de professores o Mosh Vardy um cara da Inglaterra um cara da China pesquisadores renomados para virem ao Brasil onde os programas notas 5, 6 e 7 fizeram uma apresentação para esses consultores para os consultores dizerem o que eles estavam vendo da área aqui no Brasil se a área estava bem se a área estava mal quais os problemas eles apontaram um monte de problemas e a gente usou esses relatórios para a questão de documento diário então se vocês olharem aquela questão de ter os casos de sucessos de um programa isso é uma sugestão que veio de um comentário feito pelo pesquisador lá da Inglaterra que ele disse afinal de contas vocês também tem que olhar um pouquinho para o passado na avaliação quadrional não olhem só para o presente porque as coisas do presente a gente não sabe ainda se elas vão ter sucesso não talvez elas tenham sucesso lá na frente eu vou repetir isso lá na frente um pouquinho e o plano dos coordenadores ou seja a gente olhou tudo isso fez a consulta com a comunidade e gerou esse documento de área que está lá na página e a partir desse documento de área a gente gerou uma instância do que a gente chama de ficha de avaliação e a ficha de avaliação é o que eu vou repassar com vocês porque a ficha de avaliação é que diz exatamente como a gente avalia um programa de pós-graduação então no Brasil e os detalhes de um programa de pós-graduação na área de computação e a gente tem um documento aqui chamado documento Qualis que ele apoia essa avaliação em todo então ele apoia tanto o documento de área quanto a ficha de avaliação para as questões de produções bibliográficas mas a gente tem outros documentos também como um documento que orienta a forma como registrar os resultados e produções intelectuais e produções intelectuais aqui não é só produção bibliográfica produção técnica e tecnológica também é importante existem produtos que saem de dentro dos programas de pós-graduação que geram riqueza para o país e a gente tem que mostrar isso é claríssimo para mim pelo menos que se a gente não tivesse computação o país para e a gente tem que mostrar isso para a sociedade as instituições tem que mostrar que existe geração de riqueza a partir das instituições de ensino então como é que a gente registra essas produções intelectuais sejam técnicas bibliográficas e tem um conjunto de anexos que a gente colocou essa quadrinal para tentar facilitar a coleta de informações nas quadrinais interiores o pessoal colocava todas as informações de uma maneira não estruturada e os consultores tinham que fazer mineração lá nos documentos que os programas colocavam então agora a gente criou um conjunto de fichas provavelmente não vai dar tempo mas eu tenho na apresentação se vocês precisarem algumas considerações então em relação às avaliações tá pessoal primeiro a área tem que respeitar portarias e orientações do CTC se a gente não respeitar essas portarias e orientações o nosso trabalho quando chegar no CTC o CTC vai dizer vão lá fazer o trabalho de novo que vocês não fizeram bem feito então muitas vezes a gente gostaria de fazer algo mas a gente não pode porque a gente tem que respeitar a lei eu gosto do ditadinho aquele dura lex e dilex a lei é dura mas é a lei então a gente tem que tentar respeitar a lei quando a gente está escrevendo esses documentos também e eu já tinha falado essas avaliações elas são apoiadas por comissões elas são formadas por docentes dos programas ou seja tem diversos professores aqui que são docentes tem diversos professores aqui que provavelmente já participaram nessas comissões e quando a gente faz a escolha desses comitês e isso foi na quadrional passada e provavelmente vai ser nessa quadrional também a gente tem que trazer programas de diversos níveis e tipos programas que têm doutorado programas que só têm mestrado programas nota 3 4 5 6 e 7 a gente tem que olhar diversidade de gênero a gente tenta trazer homens e mulheres vocês sabem que a forma de pensar é diferente e a diversidade ela é fundamental para a gente avançar a gente olha as questões de diversidade regional também porque as situações são diferentes em cada região então a gente tem que levar isso em consideração quando a gente está fazendo essa avaliação e aqui eu vou dar uma ideia para vocês de como é que foi a distribuição de consultores na quadrional passada se vocês olharem a metade dos consultores vieram de programas notas 3 e 4 esse lado de cá são os consultores de programas nota 3 e 4 e a outra metade são de professores docentes de programas 5, 6 e 7 então existe uma distribuição mais ou menos igualitária entre programas 3 e programas 3 e 4 5, 6 e 7 claro se vocês olharem o percentual ele é menor porque a gente tem muito mais programas nota 3 muito mais programas nota 4 mas sob o ponto de vista da comissão quando a gente dividiu a gente dividiu mais ou menos igual e sempre lembrando tudo que eu estou falando para vocês aqui que a área é só uma instância desse processo todo como um todo então e olha só para os professores que estão aí ou para os alunos que estão assistindo o coordenador de programa pede para vocês fazerem alguma coisa tem todo critérios de credenciamento tem toda a questão de se até as bancas como as bancas são formadas e assim por diante então o coordenador cobra de vocês aí os representantes de área cobram dos coordenadores aí os outros coordenadores cobram dos coordenadores e aí o CTC e a CAPS cobram desses outros coordenadores todos então existe um nível assim de cobrança até chegar nessa nota final existe todo um processo que vem desde a instituição ter criado aquele programa a composição do corpo docente os alunos os funcionários técnicos administrativos que ajudam nesse processo como um todo o coordenador coordenador de programa que sofre bastante faz os docentes sofrerem às vezes mas ele sofre bastante também eu tinha um amigo meu aqui da PUC que infelizmente faleceu essa semana mas ele dizia o seguinte ser coordenador de programa de pós-graduação é como ser um pastor de um rebanho de gatos porque o coordenador vai tomar unhada não tem jeito os programas são formados por doutores e foram capacitados para estar sempre questionando sempre argumentando e assim por diante só que tem que ser um determinado momento que as coisas tem que convergirem mas então isso tudo tem que passar pelo CTC2S e por final pelo conselho superior da CAPS então esse processo de avaliação é um processo bem longo entrando um pouquinho aqui na questão dos critérios eu vou cuidar para eu não passar das quatro horas os critérios de avaliação que estão na ficha então lembrem a ficha de avaliação é uma instância do nosso documento diário e aqui estão os critérios ou seja vocês querem ver como o programa é avaliado está aqui está aqui então tem a estrutura que é a estrutura atual a gente tem três quesitos que a gente vai olhar que é assim a composição do programa como é que o programa está funcionando como é que é a qualidade da formação dos alunos deste programa e as questões de pesquisa entram aqui dentro o impacto na sociedade seja tanto em produção científica técnica tecnológica afinal de contas este programa ele está melhorando a sociedade aonde ele está inserido então qual o impacto que esse programa tem e isso é um processo de reflexão que eu digo lá no final eu vou colocar na conclusão mas cada programa deveria fazer cada professor deveria fazer e cada professor cada aluno deveria pensar o seguinte isso que eu estou fazendo eu tenho orgulho do que por que eu gosto disso que eu faço o que eu fiz de bom para a sociedade o que eu estou fazendo de bom para a sociedade como a sociedade está melhorando eu acho que todo mundo deveria fazer esse processo de reflexão só para mostrar que da quadrional passada a gente tinha cinco quesitos e agora nós temos três mas muitos dos itens praticamente a totalidade eu e o Paulo Maldonado a gente tomou cuidado para fazer esse processo para essa quadrional que os itens que a gente tinha aqui a gente acabou distribuindo de alguma forma aqui dentro dessa nova ficha de avaliação mas a gente olha o programa a formação e o impacto na sociedade e o que a gente olha em cada um desses itens aqui tem desculpa em cada um dos quesitos então para o programa tanto o programa acadêmico e profissional a gente dá um peso para cada um dos itens vocês vão ver que a diferença entre de pesos entre o profissional e o acadêmico é no final no último no último quesito só que quando eu for detalhar isso daqui como eu estou falando aqui para um programa que é programa acadêmico vocês vão ver que os itens seriam diferentes se eu olhar a ficha dos acadêmicos para a ficha dos profissionais o que a gente cobra em cada um deles é diferente então o que a gente olha a gente olha a questão das áreas de concentração linhas de pesquisa perfil do corpo docente planejamento estratégico esse programa tem um plano de onde ele quer chegar e o que ele quer fazer assim por diante e isso tem mostrado algumas melhorias seja da infraestrutura formação ou seja esse programa está olhando ver se ele está melhorando ele faz um processo de reflexão ele tem uma autoavaliação para ver como isso está funcionando na parte de formação aqui também tem os pesos olha qual é a qualidade dessas teses e dissertações essas teses e dissertações estão alinhadas com as áreas de concentração e linhas de pesquisa que tem no programa eu não falei aqui anteriormente mas quais são os objetivos desse programa qual é a missão desse programa qual é a modalidade qual é o perfil do egresso eu vou detalhar um pouquinho mais desses itens eu vou passar um pouquinho mais rápido agora mas qualidade da produção intelectual dissente onde estão esses meus egressos o programa acompanha esses egressos qual a qualidade das pesquisas do corpo docente isso aqui acaba afetando diretamente a formação dos meus alunos dependendo da qualidade das pesquisas que os docentes fazem então aqui numa outra palestra que eu falei sobre esse mesmo assunto eu fui cobrado que eu dei muito foco na formação porque no meu discurso em geral eu digo assim qual é o nosso objetivo como instituição de ensino é a formação qual é o objetivo de um programa de pós-graduação é a formação mas eu tenho que deixar isso bem ressaltado fazer um programa de pós-graduação um mestrado doutorado sem pesquisa talvez eu não tenha um programa de pós-graduação um mestrado um doutorado então pesquisa ela é fundamental para eu conseguir formar um bom mestre e um bom doutor e além do que você sabe que boa parte ou quase a totalidade das pesquisas feitas no Brasil a grande maioria pelo menos das pesquisas feitas no Brasil acontecem dentro dos programas de pós-graduação então a gente também tem que olhar para esse lado ou seja qual é a qualidade dessas pesquisas que são realizadas não é para menos que esse item está aqui dentro desse quesito que é a formação e como é que é o envolvimento do corpo docente aqui em relação às atividades de formação e o último quesito que é o impacto na sociedade a gente olha qual é o caráter então qual o impacto caráter inovador da produção intelectual intelectual que é bibliográfica e técnica ou seja o cara tem artigos que são altamente citados o cara tem produção técnica que é utilizada na sociedade o cara é um cara que tem uma determinada inserção nacional internacional tem uma visibilidade externa existe algum tipo de impacto econômico social ou cultural não precisa ser só econômico social aquela região tem melhorado ou seja qual é a diferença que o programa está fazendo em relação àquela região que ele está inserindo então cada um desses itens dentro desses quesitos existem diferentes pontos que são olhados pelas comissões eu vou falar aqui dos programas acadêmicos eu poderia falar dos profissionais mas no caso como eu estou falando para os acadêmicos eu vou detalhar um pouquinho mais cada um deles também vou passar rápido mas cada um daqueles itens então eu tenho o meu quesito chamado programa e cada um dos itens eu tenho pontos que a comissão quando for olhar para cada um dos programas ela vai olhar ela vai olhar e verificar para aí isso aqui é um curso na área de computação para ser um curso na área de computação os alunos têm conhecimento da base da computação ou seja eles sabem o que é um raciocínio lógico sabem o que é uma máquina de Turing o cara tem que entender qual é a capacidade dessa máquina entende um pouquinho de complexidade e aí o que a gente pede é que tenham disciplinas mas nada impede por exemplo dos programas terem o que é dispensa dessas disciplinas para alunos que já tem aquele conhecimento a gente faz isso para diversas disciplinas para essas disciplinas básicas também mas o programa ele tem que prover essa oportunidade para os alunos eles tem que mostrar que o aluno da área de computação tem o conhecimento básico de computação a gente olha de maneira qualitativa objetivo perfil competências dos alunos afinal de contas quais são as competências que esse cara vai sair lá no final a gente vai ter um conjunto de um anexo lá para nos dar apoio os consultores muitas vezes reclamavam que só a parte descritiva da infraestrutura era ruim de fazer avaliação então agora a gente está pedindo fotos plantas para os programas mostrarem olha esse é o ambiente que a gente tem e sempre avaliado em relação aos objetivos missão e modalidade do programa o perfil do corpo docente basicamente é formação e atuação na área de computação então a gente vê mesmo que seja algo que seja aplicado mas ele trabalha com computação não ele pode aplicar alguma coisa para a área de medicina mas ele está também desenvolvendo a parte de computação de alguma forma e quando eu falo computação aqui pessoal eu tenho tomado cuidado a gente tem tomado cuidado eu e o Paulo Maldonado falar computação e não ciência da computação até a nossa sociedade a sociedade brasileira é de computação não é a sociedade brasileira de ciência da computação e computação aqui eu estou falando de sistemas de informação estou falando de engenharia de software estou falando de engenharia de computação eu estou falando ciência da computação ou seja estou falando de computação de maneira mais ampla e esses pontos aqui a gente olha também algumas questões de maneira qualitativa a gente vê se existe estabilidade no corpo docente diversificação na formação na origem composição atuação ou seja tem diversos aspectos e a gente olha muitos dos itens que vocês vão olhar que eu vou falar aqui para baixo a gente sempre olha a mediana da área e a gente verifica assim esse programa pode melhorar de nota ou não como é que a gente pretende fazer a gente vai olhar para a mediana da área primeiro a gente vai olhar esse programa ele melhorou ou não melhorou em relação a si mesmo se ele melhorou em relação a si mesmo bem parece que ele está cumprindo o papel então parece nos parece apropriado que esse programa não perca nota ou seja se ele melhorou em relação a si mesmo ele provavelmente não deveria perder nota e a gente já viu no passado que às vezes o programa melhorava mas como a área melhorava muito mais ele acabava perdendo a nota e a gente vai tentar claro que lembrem o que eu estou falando aqui isso tudo depois tem que passar pelo colégio e pelo CTC tomara que o colégio e o CTC entendam esse nosso argumento mas se o cara melhorou em relação a si mesmo ele não deveria piorar de nota se o cara piorou em relação a si mesmo e aí a gente vai olhar diversos itens esse é um cara que é candidato a mudar de nota para menos se o cara melhorou e melhorou e ele está acima da mediana da área ou seja ele está acima da mediana da área talvez seja a questão de olhar para ele e verificar se ele merece ou não merece então mudar de nota a gente olha diversos outros aspectos essa questão de perfil a gente tenta deixar bem claro que é perfil de bolsista de produtividade não é bolsista de produtividade porque na Capes a gente sabe que o número de bolsistas de produtividade é limitado por problemas financeiros do CNPT ou seja muitos docentes merecem ter bolsa de produtividade mas não tem então a gente não vai fazer uma avaliação de um programa de pós-graduação levando em consideração o número de bolsas mas a gente vai olhar o perfil que esses docentes tem então se o docente mandou e lá tinha assim tu tem mérito mas não tem recursos esse cara tem o perfil que é necessário de bolsista de produtividade a questão então do programa que a gente tinha falado de planejamento estratégico a gente vai olhar as metas formação produção intelectual impacto na sociedade alinhamento com o plano de desenvolvimento institucional isso aqui é algo que está sendo pedido pela Capes os programas de pós-graduação eles não podem ser ilhas dentro da instituição eles tem que estar alinhados com o plano de desenvolvimento da instituição muitos programas às vezes chegam propostas de cursos novos lá na Capes e tu vê que é um curso que não tem nada a ver com o perfil daquela instituição aí tu fica pensando assim por que que a sua instituição está mandando esse programa primeiro vai lá e muda então o teu plano de desenvolvimento institucional e depois manda esse programa e assim se nesse item se já tem algumas ações que já tenham acontecido essas melhorias então elas podem ir lá para um anexo isso aqui não vai ser algo que vai ser obrigatório mas a gente vai olhar essa questão de melhoria e a questão de autoavaliação ou seja todos os programas provavelmente já fazem alguma forma de autoavaliação seja na hora do credenciamento seja no final da avaliação quadrional então o pessoal dá uma olhada lá e vê o que aconteceu só falta às vezes ter algum arcabouço que sistematize esse processo de autoavaliação isso aqui é algo que a gente vai dar uma olhada de uma maneira geral nessa quadrional porque está aparecendo pela primeira vez mas isso é algo que no seminário de meio termo a gente viu que a grande maioria se não a totalidade de programas da área faz alguma forma às vezes o programa não tem um arcabouço formalizado sobre isso mas todos os programas de alguma forma fazem um processo de autoavaliação na questão de formação então a gente vai olhar essa questão do alinhamento das dissertações produções resultantes os programas vão ter um anexo que eles vão poder relacionar quais foram derrubei água aqui só um pouquinho lá para o final trancou o teclado só um pouquinho que trancou aqui o teclado vou tentar usar uma outra tecla então assim o número de titulados talvez eu tenha que desligar o teclado só um pouquinho pessoal só um pouquinho tem uma trancada aqui era o meu teclado aqui eu derrubei água nele vou voltar para cá só um pouquinho aqui são os anexos aqui então a questão da formação eu estava falando das medianas os números de titulados que eu tinha parado aqui isso é algo que a questão de tempo médio de formação por exemplo de mestres e doutores devido à pandemia a CAPES pediu para a gente não levar em consideração porque a gente sabe que esse último ano pode ter sido um problema para muitas instituições a questão de produção intelectual que é a produção bibliográfica e produção técnica os programas vão poder relacionar as produções técnicas isso é algo que é muito importante porque os programas principalmente os programas acadêmicos não tem essa tradição os docentes não tem a tradição de citar as produções técnicas então o que está acontecendo os professores tem que listar essas produções técnicas a produção bibliográfica então esse novo qualis que foi definido eu posso até comentar um pouquinho mais à frente mas é um qualis que agora vocês têm indicadores internacionais para vocês olharem então vocês podem inferir a qualidade das produções vocês vão ver que diversos itens fala assim valoriza-se quando a gente desvaloriza-se a gente está dizendo é algo a mais se o programa apresentar então é algo que a gente vai olhar com um outro olhar quando a gente estiver na dúvida esse programa ele merece subir de nota vamos olhar nesses valoriza-se ver se esse programa está fazendo isso bem também se ele tem a possibilidade de ele baixar de nota vamos dar uma olhada nesses valoriza-se e vamos ver o que ele está fazendo em relação a esses itens a questão dos discentes onde é que eles se encontram quais são os discentes que o meu programa tem orgulho deles por exemplo tem docentes que estão em outros programas de pós-graduação como orientadores tem docentes que montaram empresas tem docentes que estão em cargos de posições estratégicas no país então como é que está sendo feito esse acompanhamento onde é que estão esses discentes a qualidade então da produção intelectual do corpo docente ou seja tanto a produção bibliográfica quanto a produção técnica vai poder ser feito esse destaque tem que haver uma qualidade quantidade e regularidade tem que ter uma boa distribuição da produção não adianta ter um programa que tem 15 docentes ou 20 docentes e dois desses docentes ter 80% da produção 70% da produção três docentes ter isso se eu tirar esses docentes aquele programa ele não se sustentaria então a distribuição da produção ela é importante também então a gente olha para ver se não tem concentração da produção e essa questão assim como é que os docentes estão eles atuam em disciplinas eu tenho uma boa distribuição de orientação ou eu tenho docentes que nunca orientaram naquele programa se ele nunca orientou naquele programa ele nem respeita a legislação vigente ele não deveria ser professor do programa se vocês olharem a portaria tem uma portaria do MEC que diz para o professor ser um professor docente permanente ele tem que ter orientações ele tem que ter projeto de pesquisa se não tiver projeto de pesquisa ele não é um docente permanente do programa então tem alguns cuidados aqui que tem que serem tomados pelos programas tem que ter uma distribuição e a gente valoriza a participação na formação de alunos de graduação ou seja alunos de IC IT e assim por diante e a questão de impacto na sociedade que é algo que é difícil de medir muitas dessas questões aqui vão ser medidas de maneira qualitativa mas quais os pontos que a gente espera as premiações artigos teses que geraram produtos novos empreendimentos vai ter um anexo só para relacionar isso os M casos de sucessos do programa que ainda tem impacto neste quadriênio não adianta eu pegar alguma coisa lá da década de 70 ou década de 80 e que já não existe mais o que é importante é assim algo do passado que no passado não foi avaliado de maneira apropriada mas hoje em dia tem um impacto na sociedade tem um impacto em outros programas essa questão de casos de sucesso veio da afirmação daquele pesquisador inglês que ele contou uma historinha na época dizendo assim quando perguntaram para o Stephen Hawking físico famoso aquele para quem não conhece qual tinha sido o trabalho de física mais importante ou mais relevante naquele ano e a resposta dele foi me pergunte daqui 10 anos porque aquilo que foi feito esse ano a gente não sabe ainda qual é o impacto que vai ter ali na frente então às vezes a gente só olha para o veículo onde um artigo foi publicado mas será que daquele artigo ele vai ser citado não vai ser citado ele vai ser relevante então se eu tiver um artigo no passado que ele foi publicado num periódico C não era nem qualificado mas hoje ele está qualificado aquele periódico e aquele artigo tem mil citações significa que aquele artigo ele teve algum determinado impacto na sociedade então ele pode ser relatado agora se ele continua sendo citado hoje em dia então relacionem ele relacionem nesses casos de sucesso então esses são os pontos que a gente vai olhar aqui a questão de formação de recursos humanos qualificados para a sociedade me perdi então como é que foi essa formação isso tudo vai ter que ser olhado questões de atuação na educação básica se o programa tem algum aspecto isso tudo vocês vão poder relatar vai poder ser relatado lá nesses anexos e a questão então a questão da internacionalização e inserção e aí depende do programa ou seja ele é um programa que os pesquisadores são reconhecidos nacional e internacionalmente ele é um programa que os docentes tem alguma relação tem alguma relação com a indústria local ou regional qual é o impacto que esse programa e qual é a inserção e qual é a visibilidade que esse programa tem então para terminar já que o teclado está correndo comigo aqui primeiro quando a gente vai falar sobre a avaliação de um programa é fundamental a gente conhecer todos estes documentos documento diário a ficha de avaliação documento do quales relatório do seminário de meio termo o plano nacional de pós-graduação e diversos outros documentos que falam sobre esse processo de o que é um programa de pós-graduação o que se espera de um programa de pós-graduação avaliação é só um processo decorrente do que está nesses documentos e o Adenilson uma vez ele pediu para eu fazer uma palestra parecida com essa eu gosto de citar os nomes de quem me questiona ou dá pelo menos fazer a citação das pessoas que falaram alguma coisa eu perguntei para ele o Adenilson o que o pessoal espera dessa minha palestra aí ele me disse assim não eles querem saber o que eles precisam fazer para ter uma nota boa lá no final e aí eu disse para ele olha o que se espera é primeiro produções bibliográficas com altas citações ou seja eu demonstro que aquilo que eu estou fazendo está avançando a ciência eu tenho que ter produção técnica ou tecnológica que tem impacto as coisas que eu faço tem que ser deve ter sido licenciada tem que ser usada ou seja eu estou mostrando que eu também faço a transformação de conhecimento em produtos processos e serviços os recursos humanos que eu estou formando tem que ser tem que dar uma formação qualificada eles tem que estar em posições de destaque tem que ter melhorado o salário deles eles tem que estar fazendo uma diferença na sociedade e no final das contas o que a gente quer que esses programas façam é que mudem a sociedade de uma maneira positiva então é isso se o programa está fazendo isso em princípio ele deveria ir bem numa avaliação claro que a gente sempre tem que cuidar e tem que haver um alinhamento institucional e com as diretrizes da CAPES a área de computação ela não é uma ilha ela está dentro de um sistema como um todo e ela tem que respeitar toda essa legislação que está vigente eu falo bastante e agora eu vou parar por aqui tá e aí eu dou uma a gente dá a chance então pra gente conversar um pouquinho e discutir esses diversos assuntos que eu comentei Claudinha eu passo a palavra pra ti como mediadora né e fico à disposição pra comentar mais alguma coisa pra responder algumas perguntas o que vocês tiverem interesse acho que o primeiro inscrito é o Rincón né Oi Avelino eu estou aqui com estou com o governador da palavra do PPGI aqui da UFJ que aliás devia ter esse nome né PPGI da UFJ UFJ PPGI mas eu fico pensando nesse esse número de situações porque eu estou vendo agora que as revistas estão tendendo muito pra essas open access pagas né então e a revista que tem um escopo alto tá cobrando um absurdo das pessoas eu não acho justo você pegar mil e quinhentos dólares dois mil e dólares e pagar por uma revista que certamente vai ter um número alto de situações mas não é justo isso com comunidade com o povo brasileiro eu acho acho isso injusto entendeu então cobre-se uma auto-situações então é levada você aí a um open access que é aberto e vira uma ciranda e não me parece que é justo eu queria saber a sua opinião perfeito eu tenho discutido bastante com meus colegas e com meus alunos sobre isso né a gente parece que a gente mudou o foco do que a gente faz na pós-graduação parece que o que a gente está fazendo na pós-graduação parece que o nosso objetivo virou publicar e não deveria ser o nosso objetivo é fazer a pesquisa e conseguir fazer avançar a ciência e conseguir ter bons resultados naquela pesquisa e a publicação ela deveria ser decorrência disso e nos últimos anos e aí o Qualis ele trouxe algumas coisas interessantes sobre o ponto de vista de homogeneizar entre as áreas do conhecimento mas ele criou uma geração que eu chamo de pesquisadores Qualis Oriented o que é terrível para a ciência o que é terrível para a evolução da ciência para a evolução da sociedade porque parece que o objetivo virou fazer a publicação e não a pesquisa a pesquisa é o objetivo a publicação é a decorrência e o que aconteceu como o mundo todo olhou para esse lado e se vocês forem para alguns países tem países que os governos pagam se o cara publica num periódico que tem citações altas se criou um negócio essas publicações elas viraram um negócio e é um negócio de milhões centenas de milhões de dólares se a gente pegar algumas revistas eu posso citar uma que eu publiquei há uns 3 anos atrás depois eu vi que ela virou assim é um saco para tudo que é a IEEE Access e que tu paga 1.700 dólares e se fores olhar quantas publicações acontecem naquele periódico no ano são dezenas de milhares e isso dá milhões de dólares e a gente ainda acaba fazendo a avaliação de maneira gratuita para aquele periódico para ele ganhar milhões de dólares a IEEE Access é uma delas tem qualidade tem o processo de revisão está tudo bonitinho a PLOS One era outra que também é isso na quadrional passada só de brasileiros teve cerca de 11 ou 12 mil artigos brasileiros na quadrional passadas publicados na PLOS One que é por volta de mil e mil e quinhentos dólares então só de brasileiros na quadrional passada foram quase 20 milhões de dólares que o Brasil pagou para este periódico só para este então o teu comentário ele é muito relevante mas eu acho que ele é decorrência de que nos últimos anos a gente mudou o foco daquilo que deveria ser a pesquisa e a pós-graduação o objetivo não deveria ser a publicação a publicação deveria ser a decorrência aí tu vai me dizer assim tá, mas a gente é cobrado por isso eventualmente ter um artigo ele também mostra que a comunidade científica reconhece aquilo como algo que está avançando a ciência então ele é importante uma publicação ela é importante o problema é que se disseminou que quantidade era mais importante que qualidade desde a quadrianal passada na computação a gente está fazendo algo que ia pedir assim me dá as 4N publicações mais relevantes do programa a gente vai olhar o volume vai mas eu quero ver também o que é de qualidade que tu faz e como é que está essa distribuição e isso agora vai ser feito pela CAPES como um todo tanto é que todas as áreas identificaram isso e agora eles também estão querendo olhar essas produções a gente já teve discussões aqui no nosso programa o que é interessante eu fazer uma pesquisa uma tese de doutorado e de repente aquela tese de doutorado tem um belo de um artigo num periódico para que eu preciso 10, 20 às vezes eu fico pegando um pedacinho da minha coisa e faço um artigo e publico claro que tem toda essa cobrança que a gente mas eu acho que lá na CAPES se começou a dar uma mudada nesse pensamento espero que a gente continue nessa linha que é assim qualidade é mais importante do que quantidade a questão dos casos de sucesso é algo que a gente colocou para ir nesse sentido a questão de olhar só as melhores é algo que a gente foi nesse sentido a questão de olhar as premiações qualidades das teses dissertações é algo que foi nesse sentido a questão de olhar a produção técnica e tecnológica é algo que está indo nesse sentido também ou seja para sair daquela visão de que se eu publico bastante eu vou ter uma nota tal a gente vai tentar evitar que isso aconteça então é bem isso então mas a tua colocação ela é muito pertinente e faz alguns anos que eu tenho tentado falar isso acho que no CNPq o pessoal chama de caçadores de qualis e lá na Capes faz alguns anos que eu tenho dito até para os outros coordenadores que a gente criou uma geração qualis oriented de pesquisadores qualis oriented então espero que a gente consiga mudar só que isso vem de algumas vem de diversos anos e a gente criou essa geração e agora a gente tem que fazer essa geração pensar para aí pessoal não é assim olhem para a pesquisa o importante é o resultado da pesquisa obrigado Rincon a professora Jonice quer fazer uma pergunta Jonice Oi conseguindo meu ouvido tudo bom primeiro Avelino eu queria te agradecer pela palestra foi muito boa também agradecer a você e a todos o CACC por estar fazendo todo um esforço em termos de transparência eu tive a oportunidade de participar do seminário do meio termo e realmente esse CACC está sendo único todo o esforço e dedicação de vocês de explicar explicar de novo novamente para tudo muito claro e principalmente trazer a comunidade para o processo então realmente queria parabenizá-lo e agradecê-lo uma pergunta que eu queria fazer já que tem pessoas aqui não só do PPGI mas de outras universidades é uma pergunta é um pedido como é que você poderia explicar o que que difere uma pós o que é esperado de uma pós nível 3 nível 4 nível 5 o que seria essa diferença a expectativa da CACC em relação a 4 nível principalmente no cenário de ciência da computação assim Junice obrigado obrigado também pelas palavras iniciais esse esforço no final das contas a gente quer que o legal é que se chegasse no final da avaliação quadrional cada programa já soubesse que nível que ele está que isso seria o ideal a gente nem sempre consegue atender tudo que a comunidade quer porque existem opiniões divergentes e aí a gente a gente está ali no meio tentando chegar no meio termo e às vezes a gente tem que olhar lá para a CAPS também então nem sempre a gente consegue agradar a todo mundo e isso é natural mas pelo menos a gente diz não é para ter nada escondido nem que seja alguma coisa assim não, a gente não vai fazer assim porque a gente acredita nisso então é nesse sentido a questão de o que é um programa nota 3, 4, 5 6 e 7 não é talvez a gente pudesse discutir isso por horas aqui a fio mas basicamente o que eu imagino pelo que eu vi nos últimos anos é assim o programa nota 3 deveria ser a nota de entrada daquele programa é um programa que está começando não tem muitos alunos formados ainda as coisas estão se estabelecendo então ele pode ter uma nota 3 talvez na próxima avaliação ainda tenha nota 3 porque ele não atingiu um certo grau de maturidade o programa nota 4 é um programa que já está maduro o suficiente para inclusive ter um doutorado é um programa que já passou pela formação de mestres por um período já está talvez no segundo ou terceiro período então o programa 3 já adquiriu a experiência necessária para chegar no nível 4 um nível onde ele poderia ter por exemplo os docentes orientando o doutorado ou seja eles já adquiriram aquela experiência tem projetos já dá para ver um pouquinho do impacto dele na sociedade e aí ele entra nesse outro patamar que então ele cria o doutorado esse seria um programa nota 4 o programa nota 4 que a gente espera eu acho que estava lá no plano meu do Mauro Donado e do Paulo a gente até fez um estudo vendo assim quais são os programas nota 4 que já deveriam ter atingido excelência nacional ou seja são programas que nacionalmente são reconhecidos como programas que formam bons doutores que tem um impacto na sociedade já formaram um conjunto de doutores considerável ou seja estão num nível de excelência pelo menos no país ou seja tem representatividade no país os seus docentes organizam eventos coordenam projetos tem produções que são relevantes produções qualificadas seus alunos já estão em algumas posições de destaque os seus doutores já estão ou em programas de pós-graduação ou na indústria ou assim por diante ou seja o programa nota 5 é um programa nota 4 que já atingiu excelência então o programa nota 3 é um programa de entrada o programa nota 4 eu veria como um programa que tem uma certa maturidade já pode começar a ter o seu curso de doutorado o programa nota 5 é um programa que atingiu um nível de excelência esperado em termos nacionais e eu diria assim eu acho que todo programa deveria ter este objetivo de atingir a excelência nacional chegar a nota 5 o meu programa o da PUC o nosso objetivo era chegar a nota 5 depois a gente viu que a gente conseguiu avançar bem mais e chegamos a nota 6 e aí os programas nota 6 e 7 a distinção entre eles é muito pequena eu acho mas os programas nota 6 e nota 7 eles tem que ser os programas referência da área no país e eles tem que ser comparáveis com programas os melhores programas internacionais então se vocês olharem lá até o relatório da quadrional passada vocês vão ver que os programas nota 6 e nota 7 a gente fez uma comparação deles em termos de tamanho em termos de número de alunos em termos de produção per capita dos seus docentes e a gente comparou com programas tipo Stanford programas tipo Cambridge MIT Oxford não me lembro se foi Harvard acho que Harvard não mas a gente comparou lá com 5, 6 programas e a gente pegou esses programas nota 6 e fez uma comparação em termos mais ou menos de volume desses programas com esses programas internacionais disse olha esses programas aqui eles estão num nível similar a esses programas internacionais então 3 deveria ser o programa de entrada e eu acho que se o programa ele não consegue atingir uma maturidade tem algum problema com ele e aí eu acho que 3 avaliações seriam o suficiente programa nota 4 é um programa que atingiu uma maturidade já pode ter o seu programa de doutorado programa nota 5 é o programa que atingiu excelência nacional deveria ser reconhecido na sociedade com seu impacto assim por diante seus docentes terem projetos blá 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 nota 6 e nota 7 é difícil fazer essa distinção entre um e outro eu não consigo fazer muito bem a gente vai ter os critérios lá e a CAPES ela deixa muito claro depois o 6 e 7 o CTC diz o seguinte vocês viram todos aqueles quesitos e aqueles itens os 3 quesitos programa formação e impacto o programa nota 6 e 7 tem que ter muito bom nesses 3 quesitos e nenhum dos itens internos pode ser menos do que bom a predominância tem que ser conceitos muito bons pode ter um bom aqui e um bom ali para o programa nota 6 para o programa nota 7 ele tem que ser muito bom em tudo sabe todos aqueles itens que eu passei lá ele tem que ser muito bom em todos aqueles itens para ele esse 7 e ele tem que ter ser comparável com programas internacionais espero ter te respondido Maravilha mais uma vez obrigada Avelina de nada Avelina não tem ninguém inscrito então eu vou fazer uma pergunta com essa coisa da gente ficar em casa não ter tanta eu confesso que nesse ano eu me perdi um pouco afinal como é que se faz o cálculo da publicação porque foi falar não é uma Vale mais Qualis não é mais Qualis agora é o Estado Superior aí tem que usar os copos eu confesso que na sua planilha eu não consegui enfim entender direitinho se eu pudesse votar nesse ponto eu agradeço o que que acontece o Qualis ele foi criado para ser uma referência e para as 49 áreas poderem se comparar então no Brasil se criou o que se chamou de Qualis e aí tu tinha as listas de publicações que são mais relevantes por área e o Qualis passado ele tinha uma deturpação que era assim só um percentual podia estar em A1 só um percentual podia estar em A2 então isso gerava uma eles tinham que estar numa curva normal era um horror para esta quadrienal se continua tendo Qualis mas tem algumas mudanças do que tinha na quadrienal passado primeira mudança vai ter um Qualis que eles chamam de Qualis referência Qualis único ou seja se um periódico vale A tanto ele vale para todas as áreas não vai ter uma mudança de nível então não vai ter um periódico que vai ter oito classificações para as oito áreas então vai ser um Qualis referência Qualis único o periódico tem o mesmo valor para todas as áreas e a forma como a gente vai fazer lá é uma forma meio estranha não vou entrar em detalhes mas cada área vai classificar e tem todo um modelo segunda questão que é muito importante se uma área produz só em veículos de alta qualidade todas as produções daquela área podem estar na ser de alta qualidade se a área produz só em porcaria todas as produções vão ficar em porcaria porque na quadrional passada o que que acontecia se uma área produzia só em porcaria ela podia classificar por exemplo a metade como sendo A1, A2 e B1 se ela produzisse só em coisa boa algumas coisas tinham que ser classificadas como B e aí dava uma coisa então agora isso não existe mais então a primeira mudança é Qualis único segunda mudança se o programa produzir 100% da sua produção em A1 100% vai estar em A1 se a área produz só em A1 tudo vai ser A1 então essa é a segunda mudança que eu acho que ela é fundamental ou seja não precisa mais ter curva normal o cara produziu só bom é só bom o cara produziu só porcaria é só porcaria e a terceira questão que para nossa área não afeta muito porque a gente já usava indicadores internacionais mas se a gente hoje olhar os indicadores internacionais como a gente não tem mais aquelas travas do número de periódicos que podem estar em A1 se o periódico ele tem um fator de impacto alto se ele está num determinado percentil na Scopus na Web of Science ele vai ser classificado como A1 então eu não preciso mais ter a lista Qualis e eu acho que as pessoas não entenderam ainda se eu olhar lá na Scopus se eu olhar lá na Web of Science e olhar o periódico ele está num percentil 87,5 para cima esse é um periódico que é bom então para a nossa classificação brasileira ele vai ser A1 mas o que eu tenho falado para os meus alunos já faz anos é assim se ele não está na lista esquece a lista a lista ela é uma fotografia do passado se ele não está na lista mas ele tem um fator de impacto alto quando aparecer ele vai ser classificado então a lista ela não deveria mais existir sob o meu ponto de vista vai existir no ano que vem vai aparecer a lista mas a lista não deveria a gente já divulgou o documento Qualis que ele dá o que? as regras para a gente classificar os periódicos e os eventos em um determinado extrato no Qualis então o periódico ele está no percentil 87,5 para cima mesmo que ele não esteja na lista ele é o periódico ele está no percentil 75% para cima não está na lista ele é a 2 pode colocar a hora que aparecer nos programas ele vai ser classificado ele está classificado efetivamente então a semana passada a gente está no processo de recredenciamento no meu programa e aí eu produzi um artigo lá no IEEE uns 3, 4 anos atrás quando a IEEE Access ela era B4 acho B5 sei lá eu ela estava no início dela e aí eu disse para ele assim mas vamos mandar para esse B4 pulando não vou dizer o nome dele pulando vamos publicar é um periódico novo daqui a pouquinho ele vai ser citado vai ter citações é de uma editora qualificada I3E e ele vai ser citado ele vai ter referência e ele vai ser bem classificado acho que hoje ele é A1 ou A2 a mesma coisa para um evento uns alunos meus o principal evento na área de teste de software que é o ICST International Conference on Software Testing and Verification da I3E há uns anos atrás também eles não queriam mandar porque ele era B3 e eu disse para eles pessoal esquece o Quadres esse é um evento que é da I3E estão os principais pesquisadores da área de teste do mundo esse evento vai ser qualificado lá na frente ele vai ser relevante não tem como não sabe e é isso que eu falei ali estava falando antes no Rincon que a gente criou essa questão do pesquisador qualis-orienta o cara vai olhar a lista e isso é terrível porque eu não deveria mais olhar a lista eu tenho que olhar qual a qualidade do evento que eu estou mandando e eu tenho que saber como pesquisador avaliar essa qualidade porque senão eu estou formando um pesquisador que, desculpa o termo mas que é um pesquisador preguiçoso ele quer que alguém vê para ele qual é a qualidade daquele evento e aí ele vai acreditar lá no terceiro se o cara disse que é A1 ele vai publicar naquele A1 e às vezes nem é um evento que é relevante para a pesquisa dele às vezes para a minha pesquisa é mais relevante eu mandar para um workshop que tem a minha comunidade lá que são pessoas muito mais relevantes mas às vezes a comunidade é tão pequenininha que não tem muitas citações mas para mim é mais importante mandar para lá por isso que quando a gente fala na questão dos 4N que o programa tem que relatar não precisa ser qualis-oriented eu tenho um artigo eu tenho um livro que não está lá no qualis mas aquele livro ele é um livro que ele é importante para aquela área machine learning inteligência artificial criptografia segurança sei lá eu engenharia de software é um livro que é relevante para aquela e foi feito por um professor daquele programa isso tem que estar lá nas 4N isso é uma produção relevante então mudou o qualis primeiro não tem mais essa questão de ter classificações diferentes segundo não tem mais limitadores para eu estar nos extratos terceiro é que eu olho agora para os indicadores internacionais eu olho lá para o web of science para os copos para periódicos e para o H e aí eu verifico então qual é o percentil que ele está e eu classifico de maneira automática e a questão dos eventos o que acontece o indicador que a gente tem é o H5 do Google mas todo mundo sabe que o H5 do Google ele não é preciso então o que a gente fez nessa quadrienal a gente pediu para as comissões especiais da SBC para elas nos dizerem afinal de contas quais são os eventos que são relevantes para esta comissão especial e aí as comissões nos ajudaram a olhar também de uma maneira qualitativa para esses eventos e se vocês verificarem muitos dos eventos inclusive nacionais eles estão bem classificados agora porque a comunidade diz que ele é relevante está ótimo obrigada Avelina o Rincón quer fazer outra pergunta pode falar Rincón desliguei aqui desliguei oi Avelina já que ninguém está fazendo pergunta vou fazer uma outra eu queria elogiar a mudança que teve essa mudança de quantificador de quantificar e para a qualidade eu percebo essa mudança a valorização da formação a valorização dos egressos essa parte esse impacto com a sociedade às vezes tem trabalho de computação por exemplo que não tem ele não é publicado por alguma razão mas ele tem um impacto na sociedade no trânsito na sociedade alguma coisa que é relevante para aquilo localmente e isso agora vai ter valor essas mudanças me parece que tendem a qualificar melhor e é claro que é mais difícil porque essa parte de formação demora muito tempo o impacto demora muito diferente de um periódico e aí entra no mesmo problema hoje em dia o over acesso é imediato em 15 dias uma semana sempre você publica o trabalho e o outro em função também das revistas está mudando por causa do impacto econômico hoje você numa revista que não é open acesso demora muito para o cara ter uma resposta você conseguir mas eu queria só eu aprendi só para valorizar as modificações que vocês fizeram eu acho que elas são muito boas eu acho que tende a melhorar a qualificar outros programas por mérito não só o quantificador tá bom? eu só queria fazer um comentário em cima do teu comentário depois passo a palavra para a Letícia mas assim todo mundo aqui ou é professor ou é aluno sabe que fazer avaliação não é fácil fazer uma avaliação de uma questão objetiva é tranquilo o cara colocou certinho tá bonitinho agora a questão subjetiva tu tem que ler tu tem que tentar entender e ela não é uma avaliação muito precisa ela é difícil então todos nós passamos por esse processo todos nós avaliamos artigos certo? todos nós submetemos artigos que são avaliados então a avaliação quali ela é bem mais complicada só que ela pega nuances como essa que tu colocaste né? às vezes tem aspectos que são altamente importantes que o programa gostaria de ser valorizado por ele e não consegue porque aquilo não é olhado a gente tá tentando fazer isso tá pessoal? não quero dizer assim que vai ser perfeito mas a gente vai tentar a gente eu acho que é eu gostava assim eu gostei muito de uma vez do Bigonha que a gente tava na diretoria da SBC e ele a gente tinha que tomar uma decisão e aí perguntaram pra ele vem cá e aí o que a gente tem que fazer? ele disse assim olha quem tenta pode errar quem não tenta já errou exatamente então a gente tem que tentar vamos ver se tá certo Letícia Obrigado Parabéns Avelino muito estimulante muito esclarecedor elucidativo a sua palestra muito obrigada eu tava meio com vergonha de fazer pergunta porque é um pouco off top que eu vou perguntar mas vamos lá você acabou de elogiar o erro então eu vou pegar esse bonde que áreas ou que ênfases você acha que seriam interessantes na formação de graduação hoje em dia para acompanhar as pós-graduações em termos do que elas vêm trazendo porque há um vácuo uma lacuna enorme entre as graduações e as pós-graduações quem é a nova graduação do presente de forma a formar melhores profissionais para a sociedade e para pós-graduações de qualidade muito obrigada a pergunta é extremamente relevante Letícia e só fazer um comentário a gente não pode ser que nem nossos alunos que fica com vergonha de perguntar porque não sabe se é aquela pergunta nossos alunos são bem assim também às vezes eles querem fazer uma pergunta mas eles não sabem se pode pergunta na pior das hipóteses eu vou dar uma resposta e a gente desvia do assunto e pronto mas eu acho que a tua pergunta ela é relevante essa discussão da graduação quando eu estava na diretoria de educação a gente fez bastante afinal de contas qual é o perfil o que são esses nossos cursos de graduação e o que eles têm que ter não é uma resposta simples Letícia mas eu gosto de dizer que eu acho que os cursos de graduação na área de computação eles têm que ajudar o aluno a saber resolver problemas e a saber resolver problemas usando computação usando pensamento computacional entendendo da capacidade da máquina sabendo quais os limites desta máquina e aí depois tem um monte de tecnologias que nos ajudam a exercitar essa parte da questão mais básica da computação então se o cara sabe resolver um problema se o cara entende de complexidade se o cara sabe das limitações da máquina se o cara entende um pouco do que é a arquitetura depois se ele consegue fazer isso quando ele for para a pós-graduação ele vai ser dado para ele alguns problemas e como ele já sabe resolver problemas ele vai tentar resolver aquele ali também então eu não gosto de cursos de graduação que ensinam muita tecnologia eu para mim tecnologia tem que ser uma ferramenta para eu ensinar sempre o conceito e aí claro e aí cada curso de graduação vai ter um perfil um pouquinho mais alinhado sei lá para uma área de redes ou vai ter para uma área mais teórica ou vai ter para uma área mais na área de jogos de computação gráfica e aí vai depender muito da relação que ela que aquele curso tem com o entorno dele né mas eu tenho uma certeza tá Letícia eu tenho certeza que as instituições que tem programas de pós-graduação numa determinada área os cursos de graduação daquela área são muito melhores na formação dos seus egressos eu não tenho dúvida quanto a isso até porque os docentes que estão na pós-graduação em geral né não tô falando que só os docentes mas em geral os docentes que estão na pós-graduação eu posso ter docentes que não estejam na pós-graduação que também façam pesquisa né também estão olhando pra frente mas quem tá na pós-graduação tá tentando resolver problemas tá tentando avançar a ciência tá tentando olhar pra problemas que vão surgir lá na frente ainda né e já tentando ver a solução e isso acaba influenciando a graduação e os alunos que saem dessas graduações eles saem muito melhores porque os docentes por isso que eu digo assim ó é importante que os docentes da pós-graduação também atuem na graduação porque eles levam esse conhecimento pra graduação né levam essa esses questionamentos pra graduação e isso forma um melhor aluno que vai ser o melhor aluno depois pra pós-graduação Obrigada Letícia Obrigada muito esclarecedora o que você chama de tecnologia só pra compreender melhor você disse que não gosta de curso com muitas perdão tecnologia eu falo assim ó ah eu vou ensinar o Unix eu não vou ensinar sistemas operacionais eu vou ensinar o Unix eu vou ensinar Java eu não vou ensinar orientação a objetos sabe eu tenho que ensinar é orientação a objetos Java é a linguagem que eu vou ter que pra exercitar aqueles conceitos eu vou ensinar herança eu vou ensinar polimorfismo eu vou ensinar comandos de repetição porque se eu se eu entendo de programação depois eu usajava usar Python usar Perl usar Go eu faço meus alunos fazem programas na minha disciplina de segurança de sistemas em 7, 8 linguagens aí dizem ah professor mas como é que o senhor sabe programar tem loop tem condição tem chamada de procedimento função não sei o que tudo é a mesma porcaria a tecnologia a linguagem ela me dá alguns recursos a mais pra cá e pra lá mas eu sei resolver o problema muito obrigada o César Zé Ferino é isso César tá contigo eu falava Oi Avelina tudo bem? tudo bem Zé Ferino? tá me ouvindo? não vou ligar a câmera que eu não tô num lugar muito organizado aqui primeiro lugar te parabenizar pela palestra com a gente pela disponibilidade fazendo nosso agradecimento e também pelo trabalho que vocês estão fazendo no comitê até no sentido de ser mais sensíveis às particularidades às realidades e aos objetivos em si da nossa pós-graduação né tirar aquele estigma de que a gente é um centro de pesquisa e valorizar o processo de formação de pesquisadores que eu acho que é o nosso papel principal por isso o engajamento dos alunos na pesquisa e nas publicações ela é essencial aí nesse sentido eu queria tentar entender um pouco mais os novos critérios ali de avaliação da produção dissente ou pelo menos a forma como tá mais claro na ficha de avaliação porque a gente vê ali que tem agora também o cálculo do geral e do irrestrito da produção dissente né e como que essa fórmula vai ser calculada vai ser ano a ano vai levar em conta a produção dos egressos o egresso contabiliza aquele egresso que defendeu em até cinco anos da publicação mas como é que a gente vai mensurar se aquele artigo é um artigo derivado da dissertação ou do processo de formação dele o denominador vai ser computado pelos egressos totais dos cinco anos e os discentes daquele ano como é que vai ser essa fórmula que não me parece tão trivial assim tá eu até poderia compartilhar ali mas a fórmula mas basicamente o que a gente vai fazer a gente vai olhar para os egressos dos últimos x anos tá lá na ficha agora não quero mas eu acho que são os últimos cinco anos tá isso vem uma determinação do CTC na área a gente queria pegar assim ó egressos do quadriênio passado que a publicação foi feita neste quadriênio a gente contaria mas o CTC definiu cinco anos para trás da publicação então eles vão nos dar essas produções então a produção de egressos vai contar junto tá qual vai ser o denominador a gente vai fazer sempre pelo número de docentes não vai ser ano a ano tá a gente vai pegar no quadriênio todas as produções do quadriênio e a gente vai fazer ponderado pelo número de docentes permanentes tá entendi então vai ser o denominador vai ser o número de docentes mas o número de docentes permanentes médio do quadriênio né isso tá isso aí a gente vai olhar assim quanto tempo aquele docente ele tá quantos anos aquele docente tá no programa e vai fazer a média por isso se ele tá três anos a gente conta ele três anos se ele tá quatro anos a gente conta quatro anos e assim por diante vai ter o peso de 100% 75% 50% ou 25% isso 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 a gente já fez na quadriênio passada tá mas se o docente entrou no meio do ano vocês consideram o ano inteiro aí vai depender de conforme vocês estão relatando na ficha né e a CAPS eu acho que ela ela nos dá esse valor direto ela vai dizer esse docente conta pra esse ano ou esse docente não conta pra esse ano eu não sei te dizer precisamente tá Zéferino certo e então daí a partir disso vocês têm uma avaliação da produção e da inserção da produção de cento junto com com os docentes ali né isso isso vai ser um dos um dos itens né não claro isso vai ser um dos itens isso é muito importante Zéferino eu acho que a tua pergunta é importante a forma como a gente vai fazer esses cálculos né a gente tem até aquela questão de PPJ e PPS que o programa pode indicar e tirar que foi muito bem visto inclusive pelas outras áreas esse item eu achei que foi as outras áreas disseram ah nós queremos copiar isso aí porque eu acho que é legal né um docente que está se aposentando mas ele ainda tem uma relevância para aquele programa então deixa ele no programa mas coloca ele como PPS e aí ele não entra nos indicadores porque ele está desativando né ou um docente que se quer investir assim um docente que está começando e eu não quero que ele seja permanente ainda mas eu quero que ele esteja no programa então vai poder ser um PPJ né mas é uma situação ali se vocês tiverem dúvidas vocês podem me mandar inclusive um WhatsApp eu não tenho problema em compartilhar é 51981776499 me manda um WhatsApp dizendo assim ah eu não entendi tal item e eu tento explicar tá eu vou te incomodar porque daí tem outras dúvidas que ficaram ali por exemplo se vai ter a trava de o 3 para 1 de congresso e periódicos para adicentes também vai para adicentes também eu vou ter que vou ter que dar uma pensada com o Paulo e com o Maldonado isso é porque você tem que pensar com carinho nos cursos nos cursos por exemplo que estão iniciando esses aí dificilmente vai conseguir essa é uma boa essa é uma boa pergunta viu Zéferino essa é uma boa pergunta porque a gente sempre pensou em 3 para 1 mas será que faz sentido isso para a produção discente para a produção do programa talvez faça mas para os discentes será que faz tem que isso tem que dar uma pensada em princípio em princípio o documento de área diz ele não estipula se é discente ou a docente tá então em princípio a gente leva em consideração 3 para 1 tá certo tá mas eu acho que é uma boa mas eu acho que é um bom ponto para ser discutido lá com o Maldonado com o Paulo e com o restante da comissão depois sim especialmente quando pega os programas que não tem doutorado para avaliar a produção discente é difícil tirar de uma dissertação de mestrado publicação em periódico a gente está conseguindo mas é difícil então na verdade o que tu vai ter muitas vezes é associar o teu discente uma publicação de um outro discente muitas vezes ele não vai ser primeiro autor ele vai ser um segundo autor um terceiro autor para combinar os esforços e ter uma produção maior isso eu posso deixar bem claro tá Zeferino essa questão de primeiro segundo terceiro autor a gente não está levando em consideração até porque a gente sabe que na área existem grupos de pesquisa que às vezes ordenam por ordem alfabética o nome dos autores eu era um cara que me dava mal lá em Lucasio por exemplo o meu sobrenome Azor eu era sempre o último eu acho que teve um ou dois artigos que eu disse ah não eu falei com o meu orientador não, não esse artigo é meu os outros estão ajudando esse artigo eu vou pôr o meu primeiro nome aqui e aí eu tentei os dois artigos mas eu era sempre o último porque em geral ele fazia em ordem alfabética em geral era assim o cara que é o cara do artigo é o primeiro mas depois os restos então cada área pode ser um pouco diferente o que é importante é que o aluno tenha a experiência de publicar e de ver os comentários e de submeter e colocar a cara a tapa eu acho que isso que é importante isso é claro isso é muito importante basicamente era isso qualquer coisa eu te incomodo pelo WhatsApp eu pego com o André depois o teu número tá bom mas vai ficar gravado aqui no vídeo então todo mundo pode pegar o meu número ah legal então tá certo um grande abraço então e parabéns valeu Zéferino pelo trabalho e agradeço pela organização do evento também da palestra tá um abração abraço tchau agora é Mônica Mônica Silva ela vai fazer uma pergunta Oi professor boa tarde primeiro parabéns pela organização e pelos documentos que tem disponíveis que ajuda muito a gente a entender o que deve ser feito e como fazer obrigado aí pelo trabalho e o que a gente queria saber é que quando a gente entra no site da Scopus tem lá os vários percentis por área a gente deve considerar o maior percentil ou deve procurar a área de computação e caso não tenha área de computação o maior vai ser levado em consideração o maior mesmo que não tenha a área de computação mesmo que não tenha como como o qualis ele vai ser um qualis referência e a ideia é que não fica distinguindo qualidade entre áreas a racional foi se ele está num percentil 90% numa determinada área significa que ele tem qualidade naquela área e aí a ideia é que eu não fique dizendo essa área é mais importante que essa outra área a computação é a área mais linda do mundo é a mais importante então só vamos considerar a computação a ideia lá na CAPES foi não olha para o melhor para o melhor conjunto tem um monte de problemas também tá Mônica de novo essas classificações elas não são perfeitas e é bem fácil de verificar na CAPES a nossa área chegou a fazer a seguinte proposta deixa a gente pegar todos os periódicos que tem lá deixa a gente classificar nas sub-áreas deixa a gente fazer os percentis porque daí a gente trabalharia com as comissões especiais e a gente talvez fizesse uma coisa muito mais alinhada com a nossa área mas aí ia ser de novo uma jabuticaba ia ser uma coisa muito particular e aí na CAPES as áreas decidiram deixa esses órgãos se a gente quiser dizer esse periódico está mal classificado aqui a gente pode entrar em contato com as copos e tentar dizer olha ele não faz sentido aqui teria que estar em tal sub-área então não é perfeito também não é perfeito mas se um periódico ele está lá num percentil noventa por cento significa que ele deve ter alguma determinada qualidade ele tem um alcance né ele tem um alcance e a nossa área tem muita pesquisa aplicada então esse alcance talvez seja importante vai mudar bastante para a nossa área porque lembrem que a gente fazia um downgrade de dois níveis para as periódicas às vezes que eram muito bons numa outra área e aí era difícil de publicar nele e aí na nossa área a gente fazia um downgrade mas a gente era obrigado a fazer o downgrade porque a gente tinha limitação de número de periódicos que a gente podia colocar em A1 e aí se a gente pegasse esses periódicos e deixasse tudo em A1 a gente não ia ter nada na área então o qualis anterior ele era um prejudicial assim para as coisas de qualidade efetivamente sim eu acho que na saúde na educação a gente tem muito trabalho em periódicos importantes e isso vai ficar mais fica similar também com o Google Escola que na escola não tem área então é o H5 lá que está valendo uma das coisas que nesse aspecto sendo bem objetivo na resposta para ti é assim considera mais alto o percentil mais alto é o que vai ser considerado é assim que a CAPS vai nos entregar segundo como a gente agora e isso é uma fala que eu tenho tentado repetir para os nossos alunos quando eles perguntarem de qualis não digam mais qualis para eles digam assim não, não procurem lá na Scopus ou na Web of Science qual é o percentil do periódico ah, mas qual? ah não vai lá e procura eu trabalho com segurança security aí eu vejo todos os periódicos daquela área não olho mais para qualis que é uma visão limitada eu posso olhar todos os periódicos de uma determinada sub-área e ver ou esse aqui é muito tem um impacto alto esse aqui ou mas esse aqui talvez seja mais relevante para mim também está em um percentil bom então eu abro os horizontes para os pesquisadores que a gente está formando né a gente abre mais agora tira aquela lista da fotografia do passado o qualis era uma fotografia do passado depois que bateu a fotografia ela não valia mais e as pessoas continuavam usando inclusive para progressão em carreira é uma coisa assim terrível terrível perfeito professor muito obrigada de nada Mônica Avelino eu estou aqui agora em êxtase ouvindo as suas palavras porque tem várias áreas que assim são tem um impacto junto com a computação que a Mônica mesmo citou saúde né educação agora a gente tem trabalhado muito com a segurança pública entendeu com data science assim com resultados super relevantes e aí você fica fazendo uma né fazendo a diferença que é o que a gente quer no final e como é que conta isso agora a gente tem como contar isso nossa isso é realmente eu só queria fazer um parênteses Cláudia assim ó porque se vocês lerem o documento diária ele põe um limitador em termos assim de quantidades tá porque a gente também não pode esquecer que a gente faz muita pesquisa aplicada eu faço muita pesquisa aplicada né mas a gente não pode esquecer também que a gente tem que fazer pesquisa básica na área e a gente tem que avançar a própria área porque se a gente não avançar a própria área daqui a pouquinho a gente deixa de ser relevantes né talvez a gente poderia expandir muito mais e ter muito mais descobertas na própria área de computação então tem que haver também um equilíbrio não pode ser assim só aplicado né a gente tem que ter também a questão de pesquisa básica e isso é importante então se vocês olharem agora a gente pôs um limitador lá mas eu acho que é 25% alguma coisa assim eu não me recordo de cabeça teria que dar uma olhada no documento de área do que a gente chama assim periódicos fora da área ou seja periódicos que são completamente não tem nada a ver com computação a gente fez um exercício no seminário de meio termo e a gente acho que não desclassificou nenhum artigo porque a grande maioria dos programas quando eles publicam num periódico de outra área às vezes é assim é na área de bioinformática que é alguma coisa aplicada né e quando a gente se a gente for tirar alguns artigos que estão só lá naquelas outras áreas por esse limitador vão ser artigos lá bem os mais em periódicos bem menos relevantes sabe e quando a gente fez no seminário de meio termo isso não deu impacto algum praticamente deu um impacto zero assim então foi legal foi legal Ficou? você quer falar? não já fiz pergunta demais alguém mais? ah estou vendo aqui tem mais uma palavra alguém quer falar? acho que não por aí por aí o microfone dele está aqui é Cersor Cersal? Cersor? em relação ele que fez uma pergunta aqui o que é a relação 3 para 1? desculpe meu microfone está ruim acredito que outros tenham a mesma dúvida ele quer saber o que é a relação 3 para 1 que você falou muito tá é que tem tem duas questões que estão lá no documento de área eu teria que dar uma olhada para ver os valores certinhos tá mas a gente tem tem uma relação que foi assim a área de computação é a única área que considera eventos é a única área que a gente classifica eventos e dá um trabalho do campo quem participou já das comissões sabe que fazer classificação de eventos é terrível porque tem eventos de tudo que é tipo e uma das formas que a área convenceu as demais áreas lá no passado eu acho que talvez até no tempo do Virgílio ainda de que conferências para a área de computação eram importantes que elas tenham um processo de peer review elas tem publicação em anais agora elas tem publicações em bibliotecas digitais né ou seja as pessoas têm acesso ou seja às vezes produzindo um evento qualificado é mais difícil do que produzindo um periódico e no passado se colocou assim a gente vai fazer o seguinte tá a gente não vai ter publicação só em evento a gente vai ter publicação em periódicos também e vai ter uma relação de 3 para 1 ou seja para cada publicação em periódico eu posso ter 3 publicações em eventos então essa relação entre periódicos e eventos ela foi mantida né ela é mantida porque muitas vezes as demais áreas da CAPES olham só para periódicos elas não olham para eventos e aí toda vez a gente tem que ir lá e justificar apesar de que as áreas as outras já sabem tá lá vem a computação a computação também considera eventos só que a gente tem que tomar alguns cuidados né essa questão de tem que ser submissão por artigo completo tem que ter avaliação de pares a avaliação não pode ser da noite para o dia tem um monte de detalhezinhos lá qualitativos que a gente olha então essa questão de 3 para 1 é neste sentido tem um outro item que a gente colocou no documento diária que é essa questão a gente teve bastante discussão tá inclusive com os coordenadores de pós-graduação teve muita gente que disse vocês não deveriam pôr limitador algum né deixa eu pegar ele aqui para não fazer falar um valor que seja errado mas a gente tem um quantificador para número de artigos que em periódicos que são considerados fora de área e a gente pôs um limitador a gente disse olha tem que ter tantos por cento dos artigos que tem que ser da área tem que ser relevante para a área tá e para que a gente evite de a gente ter todos os nossos artigos de repente lá em outra área a gente não teve problemas quanto a isso né no seminário de meio termo né porque no final das contas o nosso programa eles são programas da computação então eles tem que ter produção na computação tá então esses esses indicadores eles estão bem definidos lá no no documento de área deixa eu ver se eu acho aqui isso tem lá tá escrito assim desta forma a área não mais utilizará os fatores deflatores que a gente tinha no passado mas cada programa poderá contar no máximo um terço das produções sejam das outras áreas tá ou seja de todas de toda a produção do meu programa um terço pode ser em periódicos de outras áreas que não sejam relevantes à computação e outras áreas é assim é brain tumor né eu tenho um periódico de brain tumor tá eu publiquei lá tá até um terço tá legal se tu começa a ter mais do que isso será que aquele programa ele é da área de computação talvez ele já seja um programa da área de medicina né ele tá produzindo só em artigos em periódicos da área de medicina então a gente tentou tomar um cuidado como a gente não tem mais o deflator a gente só tá dizendo olha é importante produzir na área de computação também pode ser tipo periódico bioinformática a gente tá considerando como área de computação né geoprocessamento é a área de computação também porque daí é bem aplicado é a computação aplicada lá o que a gente tava tomando cuidado é nesses periódicos que não tem computação também como objetivo do periódico a gente fez essa avaliação a gente olhava entrava nos periódicos e dizia esse periódico tem como objetivo parte de computação se computação também é um dos dos itens lá do periódico a gente considera ele como relevante para então é isso né é um terço então da produção pode ser em outra área a gente não vai fazer deflator e vai ser considerado normal e essa questão dos três para um em termos de periódicos e eventos espero ter sido claro o Cersão Cersô é Cersô perguntei é Cersô é alguém mais quer fazer alguma pergunta não estão podendo olha Avelina eu estou super feliz você é muito eu já sabia mas foi super didático tem maior paciência eu acho que isso faz toda a diferença entendeu para a gente poder esclarecer até apresentar melhor o programa eu fui do do conselho de graduação lá da UFRJ e a gente tinha um problema que era o seguinte era recorrente as pessoas os programas muitas vezes não eram bem avaliados porque eles não sabiam se colocar eles não sabiam entrar com as informações corretamente porque são isso já tem muito tempo atrás então isso quando você entende o que é para ser dito isso para ser justo porque pelo menos você deu o melhor de ser que nem a Olimpíada pode não ter ganha medalha de ouro mas eu fiz o melhor que eu pude então fazer um comentário Claudinha que eu acho que eu tive uma discussão uma vez com a Renata Araújo e eu acho que com a Denilson também que tinha essa como é que é uma lenda urbana de que o cara que coordena o fórum de coordenadores quando ele coordena ele melhora de nota e aí a nossa discussão era será que é porque ele virou coordenador do fórum ou é porque será que ele entendeu melhor de como é que é todo o processo e agora quando ele foi para o seu programa ele sabe o que ele tem que fazer o relato e naquela discussão com a Renata e com o Ades eu me lembro da Renata eu acho que o Ades eu tive essa mesma discussão então o objetivo que a gente está como representante de área o que a gente quer no final das contas que os programas façam um relato de uma maneira mais precisa que facilite o consultor para que quando o consultor vai ler o relato do programa ele consiga identificar aqueles pontos que são necessários lembrem é uma pessoa que está lendo e quando ele vai ler aquele relato são diversas páginas ele vai ter um dia para avaliar quatro, cinco programas se ele não conseguir encontrar os destaques se o programa não escrever bem escrito não fizer bem alinhado com o que a gente está esperando é difícil isso é a mesma coisa que escrever um artigo né Claudinha se a gente escreve um artigo que os caras do comitê não entendem não sabem onde tu quer chegar tu vai ter um artigo recusado então essa ideia da gente ficar falando, falando, falando falando é para tentar passar isso e no meu programa a gente teve essa experiência também desde o momento que a gente criou uma comissão de acompanhamento para avaliação a gente tem a comissão coordenadora a gente faz planejamento e a gente tem ainda três ou quatro docentes que todo final do ano eles olham para ver como preencher a sucupira e aí eles leem a sucupira antes e aí eles verificam opa, mas está faltando isso aqui que o nosso programa fez e a gente divulga para todos os docentes e diz assim nem todo mundo colabora estou sendo um pouquinho mais bonitinho do que é mas a gente manda diz assim está faltando alguma coisa aí vamos colocar porque isso vai fazer o que? vai melhorar a visão daquele grupo a gente sempre tem que lembrar que um programa não é um conjunto de indivíduos é um grupo e ele vai ser visto como um grupo e se eu colaborar para aquele grupo o grupo vai estar melhor e eu vou estar fortalecido também essa é uma visão na realidade uma visão que as pessoas deveriam ter de sociedade a sociedade estando melhor eu estou melhor às vezes no Brasil a gente olha de uma maneira eu quero olhar para o meu umbigo e esqueça o resto mas se o resto está ruim eu estou ruim também mas assim existe a intenção de tornar didático e existe uma pessoa que consegue tornar didático você está de parabéns porque você é didático obrigado Claudinho eu queria que você abrissem suas câmeras e seus microfones para a gente poder agradecer então formalmente que a Venino se dispôs a ficar aqui com a gente mais de uma hora e meia e super obrigada a Venino assim nós estamos à disposição também que eu precisar ir no Rio de Janeiro conte conosco obrigado pessoal muito bom para você muito obrigado parabéns valeu pessoal fico à disposição se vocês tiverem qualquer dúvida sobre qualquer assunto relacionado lá com CAPS ou com programas de pós-graduação vocês têm meu contato é só me mandar uma mensagem que eu tento atender obrigado tchau um abração agora a Cláudia grava isso tudo e depois deixa disponível a gravação acho que vai para você eu pedi para gravar na nuvem vou botar aqui deve ir para você obrigado a Venino beijo um abração tchau tchau abraço a Venino Cláudia obrigado muito bom